E aí galera, Vila, essa é a Fibatista aqui e vou galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, vamos conhecer a lenda de Night Donair Nesse jogo aqui galera, nós vamos trabalhar em um restaurante de kebabs e shuarma Esse trabalho aqui foi uma oferta muito rápido, trabalhando de noite numa loja de Donair Olha só, a gente vai preparar os melhores lanches, os melhores restaurantes, os melhores pratos pra todos Parece um pouquinho estranho, mas eu estava procurando por um trabalho e de repente esse apareceu O dono disse que o trabalhador é anterior a mim, simplesmente desistiu de tudo e desapareceu Eles precisavam de alguém com urgência, então eu peguei o trabalho Bom, trabalhar lá deve ser bem fácil, afinal, o quão difícil deve ser? Pegar alguns pedidos, preparar os Donairs e fechar o dia Vamos lá, mas mesmo assim, esse sumiço do cara anterior me faz pensar um pouco Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que vai ser uma longa noite E vamos lá minha gente, eu sou um grande fã de comida libanesa Então estamos aqui pra preparar os melhores Donairs, os melhores kebabs Olá, boa sorte, boa sorte, eu vou ter um Donair e uma coca Beleza, beleza meu caro, meu Deus, tá chegando um carro ali atrás Mas eu só não sei como que eu vou preparar, viu? Vamos lá, aqui a gente está aprendendo a como fazer o café e como fazer o Donair Então a gente pega o wrap, a gente pega um pouco da carne, a gente pega tomate e pega o alface, beleza E a gente também precisa cortar tanto o alface quanto o tomate E depois ele pode pedir algum molho, beleza, beleza Então vamos lá né meu querido, primeiro a gente pega aqui a nossa facona aqui do Donair E a gente vai cortar uns pedaços, é assim que a gente corta? Como é que eu corto aqui o Donair? Ah, está cortando? Não? É, ah tá, está aqui debaixo, beleza, beleza, beleza Então a gente pega aqui primeiro o pão, ok Pega o pãozinho, aí a gente pega aqui o alface Vamos cortar o alface Pega aqui a faquinha Só um minuto, viu amigão? Só um segundo O alface que eu não cheio, mas está tudo certo, beleza Pega aqui uma fatiazinha de alface A gente pega aqui o tomate, está aqui em cima da faca para já cortar E beleza, a gente botou o alface, botamos o tomate Botamos agora a carne, calma lá Beleza, e agora Como que a gente fecha aqui? Como que a gente enrola o Donair? Oh, estamos fazendo, estamos fazendo Vamos lá, prepara aqui o Donair Vamos embora Embala aqui igual um burrito Até hoje eu não sei como fazer Rapaz, ficou bonito, ficou bonito Então a gente bota um aqui E ele quer também uma Coca-Cola Beleza pessoal, tive que reiniciar aqui o jogo Para eu pegar novos ingredientes Mas conseguimos completar O nosso primeiro pedido Muito obrigado Fiquem com o troco Meu Deus, você é uma pessoa muito gentil, viu? Tenha uma ótima Eu ia falar um ótimo dia Tenha uma ótima noite, hein? É... Próximo cliente Bom, espero que nada de ruim aconteça Bom que a gente tem meio que um trailer aqui, né? Tem várias caixas Pessoal minha Um barulho de vidro quebrado Alô? Alô? Tem alguém aí fora? Não? Opa, chegou um novo cliente Olá meu querido Boa noite, boa noite É... Você gostaria de um Donair? Ele quer um café Beleza, vai ser uma longa noite Beleza, beleza Então ó, como que a gente faz o café? Pega o copinho Leva pra máquina Café pronto Então beleza A gente vem aqui Pega um copinho Não, não pode ser Isso daqui é refrigerante Ou não? Talvez tem um negócio de café ali Beleza, vambora A gente pega aqui a tampinha Beleza E agora a gente fez um café Na máquina de refrigerante Aqui está meu caro Eu espero que o seu café Te aqueça um pouquinho Muito bem Vou pegar aqui o dinheirinho Ótimo, ótimo, ótimo Olha só os nossos Nossos concorrentes Essa hamburgueria Eu vou tacar fogo nessa hamburgueria Só vai ter Donair aqui nessa cidade Olá meu caro Uma boa noite Eu tava falando aqui da competição É a galera da hamburgueria Nossa, não sei se você ficou sabendo Encontrar um rato lá Sim Uma mulher até passou mal É, mas bom O que você quer? Três cervejas? Beleza, beleza Então vamos lá Ele quer uma cervejinha Ou melhor Três cervejas Então a gente vem aqui Pega uma Amigão, segura aí Toma essa Segurou Conseguiu, conseguiu Um pouquinho mais pra cima, amigão Vai Segura Hum, essa ali não pegou Vai, mais uma, amigão Aqui ó, bem pra cima Vai Boa Pegou Mais uma, tio Vai, segura essa Boa Ele Muito obrigado, campeão Que isso De nada, meu caro Passa aqui o dinheirinho Esses malditos caras da hamburgueria Eu vou acabar com todos eles Eles vão ver o que que O que que vai acontecer Boa noite É, foi uma Foi uma boa andada Que eu cheguei até aqui Mas tá uma ótima e pacífica noite Não tá? Tá todo mundo dormindo Mas algumas pessoas como você e eu Estamos aqui acordadas Talvez é É esse o real momento Onde a face do mundo Se amostra por aí Bom, eu quero um Doner Kebab É, sem maionese E sem alface Perfeito, amigão Aqui está o seu Doner Com maionese Agora com ketchup Moço, você falou maionese Moço Eu tô ficando louco Ele falou maionese Bom, eu quero um Doner Kebab É, sem maionese E sem alface Mas tudo bem O de maionese Vai de graça então, viu? Eu vou preparar Outro Doner Será que esse cara aí Tá tentando É, me passar a perna, gente? Eu juro que ele falou maionese Tá aí, amigão Seu Doner Ó, você Mandou muito bem Você é muito melhor Que o cara anterior Mas por alguma razão Ele parou de trabalhar aqui Eu sei que é bem difícil Conseguir um trabalho Mas de qualquer forma Tenha uma boa noite Muito obrigado, senhor Uma boa noite para você Rapaz, todo mundo gostava Desse outro Trabalhador aqui Da loja do Doner, viu? Será que ele fazia um Doner Melhor do que eu? Não, não pode ser Dia 2, beleza O primeiro dia foi super tranquilo A gente só escutou Alguns barulhinhos estranhos Lá fora Mas de resto Tá tudo certo Ah, um Doner completo Com uma soda Beleza, beleza Então é um Doner Com ketchup e maionese Beleza, beleza Então agora Eu tô aprendendo Perfeito, perfeito Ketchup e maionese Tá aqui o seu Doner, amigão Beleza E agora ele quer uma soda Vamos pegar aqui uma sodinha Ele só meia Aquela batatinha se movimentou Segura a soda, amigão Boa Ah, você não poderia ter feito Mais lento Meu querido Você tá falando que eu fiz muito lento? É, eu tentei fazer o mais rápido possível Viu? Mais rápido que aquela Dão 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 hambúrguer O que é que o meu ketchup Tava acionado? Hã? Olá, amigão Tudo bem? Uma boa noite para você É, eu vou querer um full Doner Beleza É, ontem O ketchup Ai, meu Deus Eu ia ver o ketchup Eu tinha um homem aqui fora Não, 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 não Ele quer um Doner completo Beleza É, tá tudo bem O assassino do ketchup não vai me matar Taca, aqui Muito bem, muito bem, muito bem Um Doner completo para você E agora uma Coca-Cola Pera que agora a maionese que tá possuída Calma, maionese Fica aí Maionese boa Agora ele quer uma soda Não, ele quer uma Coca-Cola Segura a Coca aí, amigão Vai Boa Olha, eu estou bem desconfortável Estando aqui fora Viu, mas de qualquer forma É, tenha uma boa noite Mas a galera tá começando a ficar meio suspeita Com as coisas lá fora, hein É a galera da hamburgueria Eu tenho certeza Certeza absoluta Opa E vamos terminar o nosso turno Beleza Dia 3 Mais um dia aqui na nossa vendinha E olá É, ô, um Doner completo E eu vou querer 3 cervejas É a terceira cerveja Vai lá Segurou Hoje foi um dia bem longo Algumas coisas estão É, ficando bem difíceis Mas bom Eu espero que finalmente Eu possa relaxar com essas cervejas Com certeza Essa cerveja Esse Doner Meu Deus, mulher Ela foi atropelada Meu Deus Eu tô falando que esse povo Dessa cidade é maluco Ai, ai Como trabalhar nessa barraquinha Aqui é uma coisa tão boa Viu Bem melhor que aquela Ai Eu tô falando que a galera Dessa cidade é maluca Minha gente Dia de Doner Noite de Doner Dia de Kebab Noite de Kebab Um cafezinho Toma aí Ei, olha pra trás O quê? O que tem? O que tinha ali atrás? Não tinha nada? Como assim? Ele falou pra eu olhar pra trás Ai, não, 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 não Gente, alguém quebrou a janela Alguém Tá na janela E aí? O que que eu faço? Eu tenho uma faca, hein? Eu tenho uma faca, hein? Eu tenho uma faca, senhor Eu tenho uma faca E não tenho medo de usá-la, hein? Eu tenho uma Ai, meu Deus Tem alguém ali na porta Tem alguém ali Tem alguém ali Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Quem tocou? Ai, meu Deus Não na campainha Eu vou abrir a porta? Não tem ninguém aqui Feira da mãe Que susto mais safado, minha gente Galera Nunca mais eu vou trabalhar Eu acho que eu vou Eu vou mandar meu currículo pra lanchonete, minha gente É isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo E comenta aí se você visitaria A minha loja de Tonerra, galera A gente se vê no próximo vídeo, minha gente Falou Bate aqui Tchau Fui Fui